Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu disse adu, adu, cada um no seu quadrado, vá pro adu, adu, cada um no seu quadrado. Dança comigo, dança comigo, dança comigo, vai, vai. Dança comigo, dança comigo, dança comigo, vai, vai. Fala, pochinha, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso super intensivão para o Enem. Não tá sabendo o que tá acontecendo nesse canal? Em que mundo você está, pochinha? É no mundo dos vestibulandos? É ou não é? Então se liga, tá rolando aqui um super curso completo e gratuito de redação do zero. Ou seja, para quem nunca viu redação na vida, até os 900 mais com 30 aulas no mínimo, em 30 dias para o Enem. Porque sim, você vai conseguir tirar mais 900 mesmo, faltando pouco tempo, porque é possível, não é milagre. É realidade, você é o quê? Pochinha, não é coxinha, é pochinha. Comenta aqui, eu sou pochinha. Olha o vapo, é vapo no Enem. Hoje o vapo tá tranquilo, ó. Vapo, porque é serenidade do aluno que já sabe o que vai tirar, já sabe a sua nota. E é isso. Vamos que vamos, porque hoje eu trouxe o checklist que você vai seguir nos seus parágrafos de desenvolvimento. Mas se você não me conhece, chegou aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Ana Luísa, mas pode chamar de poxa Lulu. Deixa muito like nesse vídeo. Solta a mão com força, sem preguiça, deixa like. Retribui aí o meu trabalho, tô fazendo aula todo dia aqui, tem muito conteúdo especial. Eu só te peço o seu like. Mas o mais importante, inscreva-se pra você não correr risco de perder nenhuma aula do Intensivão, nem nenhuma aula extra, belezinha? Aqui você também verá modelos prontos de parágrafos e muito mais. Pochinha é o seguinte, esse checklist de desenvolvimento, como sempre, é baseado nas redações Nota 1000. Se você tá conhecendo o meu trabalho agora, fique sabendo. Eu leio, analiso e comparo todas as redações Nota 1000 que já foram disponibilizadas na internet pra te trazer isso aqui. É a mina de ouro. Isso aqui é o que é mais visto nas redações Nota 1000 e que de fato dá certo. É por isso que você consegue aprender redação em pouco tempo. Porque isso é técnica, é estratégia. Não é aquela coisinha do tradicional, ficar estudando por temas. Não existe mais, meu Deus. Aqui você aprende pra qualquer tema, entendeu? Então, vem comigo. A primeira coisa que você deve fazer no seu parágrafo de desenvolvimento, tanto no primeiro quanto no segundo, tá? Porque um checklist que você pode seguir nos dois parágrafos de desenvolvimento é apresentar tópico frasal com retomada da tese. Como assim? Primeiro, qual é a função do tópico frasal? É resumir o assunto do parágrafo, tá? E eu te expliquei lá na aula de introdução como fazer tese, o que é a tese, qual é a função dela. Vamos relembrar. Eu te disse que tese é o seu ponto de vista, que precisa ser uma tese explícita, isto é, dividida em dois argumentos, para evidenciar projeto de texto. E que esses dois argumentos deveriam ser, obrigatoriamente, o quê? Os assuntos dos seus dois parágrafos de desenvolvimento. Certo? É isso que é projeto de texto. Já evidenciou. Olha, corretor, eu vou falar sobre x e y. Um em cada desenvolvimento. Vamos supor. Eu vou falar sobre educação deficitária e sobre falta de investimento governamental. Então, se você coloca nessa ordem, você precisa retomar no tópico frasal, no primeiro desenvolvimento, educação deficitária. E lá no segundo, falta de investimento governamental. Está comigo? Está entendendo? Ah, pochinha, antes da gente continuar, eu tenho um recado muito importante. Eu não ia fazer isso de jeito nenhum. Mas vocês estão perturbando tanto a minha cabeça que eu estou enlouquecendo, meu Deus. Não sei se você sabe, mas eu lancei a versão 2.0 da minha plataforma online de correção de redação, que hoje é a plataforma de redação mais tecnológica do Brasil, com mais tecnologia implementada do mercado, realmente diferenciada do mercado nacional. Você pode enviar redações e receber correções com os maiores especialistas do país, detalhadas, tá? Modelo Enem, que pode enviar por foto, digitada. E a gente só tinha, no mínimo, o plano trimestral. Mas vocês estão me perto, bora postar no lanço, o plano mensal. A gente precisa de um plano de um mês só. Aí eu conversei com os meus sócios e nós resolvemos, preste atenção, liberar mil vagas. Quando acabar, acabou. Não tem jeito, gente. Estou sendo muito verdadeira aqui com vocês, porque não será possível colocar mais do que mil vagas. É reta final, é uma empresa também, que funciona muito sério. Então, tem as correções, todas essas questões, é mil. São mil vagas. Então, ó, está o link aqui. A gente vai liberar a qualquer momento. Pode ser dia 1º de novembro, mas pode ser hoje. Então, fique ligadinho, ligadinha, para você não correr ruídos de perder. O preço vai estar muito especial. dentro da minha plataforma, vocês têm acesso a todo o curso de redação também e todos os meus materiais, fora todas as nossas funcionalidades, tá? Realmente é a melhor plataforma de redação do Brasil. Duvido que você achar uma melhor. Se você achar, você pode até comentar aqui. Eu duvido. Não tem. É a melhor com mais tecnologia implementada, tá bom? O preço vai estar muito especial. Então, não perca a oportunidade de receber correções com especialistas nessa reta final que realmente vão fazer a diferença na sua nota, tá? Bom, então, ó, retomando. O tópico frasal é o resumo do assunto do parágrafo, tá? Beleza. Você vai, então, retomar o argumento da tese. Se é o tópico frasal do primeiro desenvolvimento, você vai retomar o primeiro argumento da tese. Se é o tópico frasal do segundo desenvolvimento, você vai retomar o segundo argumento da tese. Show? Se possível, troque por sinônimo para não ficar muito repetitivo. Principalmente o tópico frasal do primeiro desenvolvimento, uma vez que a tese fica lá no último período da introdução. Se você não sabe fazer tese, pesquisa nesse canal. Tem muitas aulas sobre tese. Até sobre teses prontas servem para qualquer tema. Belezinha? Volta nas aulas anteriores, tá? Porque é muito importante seguir a sequência desse curso. Beleza! Depois, segundo ponto para o parágrafo de desenvolvimento. Tanto para o primeiro quanto para o segundo. Você vai apresentar repertório sociocultural. Eu falei na aula de introdução para você começar a sua introdução com repertório sociocultural legitimado, pertinente e produtivo ao tema. Por quê? Essa é uma das exigências da competência de número 2. Certo? Então aqui eu vou da premissa de que você já pegou realmente o repertório que é mais legitimado, pertinente e produtivo que você selecionou na hora do seu brainstorm justamente para usar na introdução. Por quê? Porque a competência 2 ela exige pelo menos um repertório no seu texto legitimado, pertinente e produtivo. Então se você já usou na introdução aqui você pode usar um repertório por exemplo, não legitimado. O que é um repertório não legitimado? Um repertório baseado nos textos motivadores. Me perguntam direto poxa, Lula, eu posso me basear nos textos motivadores? Eu perco o ponto? Pode usar repertório do texto motivador não perde ponto desde que não seja o único do seu texto. Então, mais uma vez sou repetitiva, mas é para você gravar. É para você usar, se possível o repertório mais legitimado pertinente e produtivo ao tema na introdução porque aqui você fica mais tranquilo, tranquila, tá? Para usar um repertório não legitimado se quiser ou para usar, por exemplo um repertório que tenha relação ao argumento da tese referente a ele. Por quê? O repertório que é pertinente ao argumento da tese não necessariamente será pertinente ao tema mas você já usou um pertinente ao tema na introdução. Se você não tiver usado aí sim você vai ter que usar nos desenvolvimentos. Não é obrigatório usar na introdução. Eu indico porque é mais fácil já que na introdução você já vai apresentar o tema de qualquer forma. Então fica muito mais interessante e mais fácil para você e mais fácil para o corretor identificar se você apresentar o repertório mais pertinente ao tema no parágrafo de introdução. Certo? Não está entendendo? É muito complexo para você? Então é porque você está pulando as aulas de introdução. Eu expliquei detalhadamente isso por lá. Belezinha? Então, ó, o segundo passo é apresentar repertório sociocultural. O Enem exige pelo menos um mas óbvio que se você não apresentar repertório no seu parágrafo de desenvolvimento vai faltar alguma coisa. Por quê? Sua argumentação vai ter que ser muito forte, muito consistente, muito convincente. O repertório serve para dar fundamentação à nossa argumentação, para convencer o leitor do nosso ponto de vista. Então pense comigo, o repertório é seu amigo e não seu inimigo. Não tenha medo dele. Você tem medo de repertório? Saiba que nesse canal esse canal é o melhor canal de redação. Já se inscreve se você não se inscreveu. Tem uma playlist completa de repertório sociocultural aqui toda feita pelo Brasil. Eu viajei para vários estados do Brasil para gravar repertório de todas as áreas que são reconhecidas pela Banca do Enem divididas por eixos temáticos. Por exemplo, fui lá para o Brasil para gravar artigos da Constituição para usar na redação. Fala sério, tem uma pegada a mais de minisséries, documentários, sabe? Assiste então antes de dormir que você vai amar ver as imagens do nosso país, conhecer muitas coisas e nem vai sentir que está estudando fora que vai te ajudar a enriquecer o repertório para essa reta final. Está disponível gratuitamente. É gratuito, meu Deus. É gratuito para vocês. Belezinha? Então, repertório sociocultural não vai faltar, eu tenho certeza, porque tem muito repertório por lá. Então, aqui você pode usar um repertório, se quiser, baseado nos textos motivadores ou um repertório que tenha mais relação ao argumento da tese até para justamente te facilitar na hora de convencer acerca do seu ponto de vista. Show! Logo em seguida vem a contextualização. Ou seja, você traz o repertório, mas você justifica o uso desse repertório. Por que você escolheu esse repertório para esse tema? Está me entendendo? Tem que estar muito claro para não ficar avulso. Tem que estar muito bem costurado, muito bem contextualizado. Ah, não estou entendendo muito como fazer isso. calma, na próxima aula eu vou ler junto com vocês uma redação nota mil, um parágrafo de desenvolvimento, aliás, justamente para que a gente possa enxergar cada um desses tópicos. Porque é muito importante que vocês façam leituras, leitura mesmo de redação nota mil, justamente para que vocês identifiquem os tópicos que eu estou dizendo aqui. Belezinha? Também vou trazer, óbvio, né? Modelo prão de desenvolvimento. Fica comigo, ó. Por último, porém, não menos importante, eu indico que vocês apresentem desfecho crítico nos parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Muitos alunos terminam aqui. Muitos alunos terminam aqui. Só que às vezes o texto fica expositivo, porque ele não conseguiu, esses alunos não conseguem, às vezes, evidenciar o ponto de vista deles ali. Então, quando eles apresentam um desfecho crítico ou reflexivo, pode ser reflexivo também, brevemente conclusivo, é mais uma oportunidade de você evidenciar o seu ponto de vista, sem usar a primeira pessoa, é claro, mas o seu ponto de vista para trazer uma crítica, falar, poxa, é inaceitável que em pleno terceiro milênio, é inaceitável que em pleno século XXI, tal problemática ainda se perpetue na realidade brasileira. Então, você está demonstrando que você acha isso inaceitável e você está fazendo uma crítica, demonstrando ainda mais a autoria no seu texto. Ou seja, é mais uma oportunidade de tornar o seu texto mais consistente, mais claro o objetivo, mais forte a argumentação, mais presente ali, sabe? E é por isso que eu sempre trago também nos meus modelos prontos a parte dos desfechos, para que vocês se habituem a escrever, porque muitos alunos param aqui, como eu já disse, não é obrigatório, mas é a minha indicação, é o que eu mais visto nas redações Nota 1000, principalmente nos últimos anos. Então, force um pouquinho que eu tenho certeza que você consegue, tá bom? E se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo que eu estou aqui para te ajudar, tá? Concluiu a aula, estou muito feliz por você estar aqui até agora. Você que está aqui, você que está aqui, eu tenho certeza que você vai chegar onde você quer, eu tenho certeza que você vai atingir o seu objetivo, sabe por quê? Como eu disse, 9 a cada 10 alunos não assistem uma aula até o final. Então, quem se destaca? Me diz você, você já está à frente da sua concorrência, você vai alcançar, é uma realidade, fica comigo até o final desse intensivão, porque você vai ver, e aí você realmente vai ver a revolução na sua nota. Comenta aqui, concluiu, entendeu? Comente aqui, conclui, entendi, yes! E bora! Beijo, poxinha, até amanhã, 8 horas da noite, te espero, tchau!